Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Mas é sigilo meu e dela cores, aquarela que bastou só esconder Oh irmã gostosa que esse maluco tem, todo dia é salve, bola não tem ninguém Gosta de viver perigo, isso não vai mudar, isso não vai ter, ninguém vai pegar Oh irmã gostosa que esse maluco tem, todo dia é salve, bola não tem ninguém Gosta de viver perigo, isso não vai mudar, isso não vai mudar, isso não vai mudar Obrigado.